Creatina Suders Nutrition ou Creatina Growth? Qual das duas é melhor? Qual é o melhor custo-benefício? Qual das duas tem melhor qualidade? Qual a diferença de uma para a outra? A gente vai falar tudo nesse vídeo. Tá curioso? Tá curiosa? Fica aí, se inscreve no canal, deixa aquele like e hoje a gente vai te ajudar a comprar a melhor creatina no mercado. Tamo junto! Olá gente, voltando, bem-vindo ao canal Aguartor. Antes de tudo, segue a gente nas redes sociais. Arroba Aguartor Costa. Todos os revistas no Dice, saem pra ver nossas redes sociais que depois vem aqui no nosso canal no YouTube. E hoje a gente vai fazer um vídeo que muita, mas é muita gente me pediu. A diferença da creatina da Suders Nutrition para a creatina da Growth. Muita gente vê o preço de uma para a outra e fica me imaginando. Qual que é a melhor? Qual que é o melhor custo-benefício? Qual tem a melhor qualidade? Qual você indica ou... Pra quem não me conhece, meu nome é o Arthur. Eu tenho o primeiro canal de revistas de suplementos do Brasil. O maior canal de revistas de suplementos do Brasil é o meu. O resto o pessoal só tá copiando. Mas o primeiro é o meu. E antes disso, diferente de muita gente, eu trabalho com suplementos há mais de 10 anos. Consumo suplementos há mais de 20 anos. Eu tenho 43 anos e tenho grande experiência tanto com suplementação aqui no Brasil como lá fora. Como eu já morei lá fora também. Então a experiência aqui é muita. E já fui dono de lojas de suplementos. Então de suplementação, toda a história de suplementação no Brasil eu conheço. E até o por trás dos, como é que fala? Das cortinas eu também conheço, meu querido e minha querida. E hoje eu vou pesar tudo isso nesse vídeo. Então se você tá na dúvida entre comprar uma creatina Sodor Nutrition e a creatina da Growth, eu vou falar pra você qual eu indico. E aqui no meu canal várias marcas já mandaram produtos. O Ed Nutrition, Integral Médica, Maxitano. As grandes marcas do Brasil já mandaram produtos pra gente fazer vídeos aqui no nosso canal. Que é o melhor canal de suplementos do Brasil nosso. Então é uma credibilidade muito grande. É de review de suplementos. Não sou o cara que faz os testes, os laudos, não. Eu experimento e falo o que eu acho do produto. A diferença é essa, tá bom? E ultimamente saiu laudos. E essa Sodor Nutrition foi muito bem. E a Growth também super bem. Ah, Hugo, teve uma diferença de 2, 3%. Meu querido, a variante de 2 e 3% de uma marca pra outra, não falo que uma marca é melhor que a outra, não, tá? Isso, essa porcentagem de 5% em média, pode ter variantes. Pode ser que uma passe da outra fazendo um teste novamente, tá bom? Então fica nisso aí, beleza? Há essa variante que não é explicada, tá bom? Não é que uma passou com 1%, 0,5% é melhor que a outra, não, tá? Você tem que levar em consideração o tempo de mercado na marca, né? Credibilidade da marca, tem tudo isso. Ah, então, vamos lá. Estou aqui, ó, no meu computador, no site da Sodor Nutrition. Estou aqui, ó, no site da Sodor Nutrition mesmo, tá bom? Aqui no site do fabricante Sodor Nutrition. Vamos lá, já entrei na parte de creatina. Aqui, ó. A creatina, ó, no dia de hoje, dia 18 de agosto, tá saindo, ó, de meio quilo, tá saindo a R$123,00. Cara, muito barato. O preço é muito bom, muito bom mesmo. Por isso que muita gente tá pedindo pra eu fazer vídeo, tá? A creatina de 1kg, R$232,00. Isso eu tô falando no Pix, à vista. Se for parcelado, R$244,00, beleza? E a 250g, R$65,46,00. R$68,90 se for parcelado, tá? E a de 150g, R$41,70,00. O preço, meu querido, é muito, muito bom mesmo. Agora essas outras aqui, tem de 600g, R$147,00, preço muito bom também. O Criagun, esse daqui eu não conheço, tá? Eu tenho que dar uma olhadinha aqui o que ele é, beleza? Vamos lá. Em relação à creatina desse, que é a mais vendida, que foi feito os laudos. Bom, bom, saiu bem nos laudos, saiu bem nos laudos. Só que Soders Nutrition, até então, eu não conhecia essa marca antes desses laudos, tá? E é uma marca que não enviou pra mim pra fazer testes, tá? É uma mancada, o Soders Nutrition é uma mancada muito grande. A Wed Nutrition, que ganhou o primeiro lugar o ano passado de melhor creatina, mandou os produtos pra mim sem testanejar. O dono entrou em contato comigo, tá? A Wed Nutrition, tá? E eu falo super bem de Wed Nutrition aqui no canal. Então pra quem pensa que eu vou falar mal de Wed Nutrition, não, super bem. Tanto que tá em segundo lugar nas 10 melhores creatinas. A Soders Nutrition não mandou nada pra mim, tá? Como não mandou nada, que eu não testo, meu querido. Eu não recomendo. Então o pessoal vai perguntar pra mim. Hugo, você recomenda? Não recomendo muito, tá? Eu tô tendo algumas reclamações em relação a entregas dessa marca e outra reclamação em relação ao produto em si. Porque tem algumas pessoas que tá dando desconforto estomacal. Em algumas pessoas, não é todas, mas na grande maioria, tá indo bem, super bem. Então ela foi bem em Laudos? Foi bem em Laudos. É uma marca nova que tá se adequando, tá? Que o pessoal tá, viu os Laudos, tá comprando muito, talvez tá tendo uma certa dificuldadezinha em enviar os produtos. A demanda tá sendo grande. Pode ser isso que tá dando esse problema, tá? Então, se você tá comprando Soders Nutrition, às vezes o problema nem é da marca. É porque ela talvez não tá aguentando a quantidade de gente que tá pedindo, beleza? Isso é normal em qualquer marca, tá? Em qualquer marca. Eu não tô falando mal, tá vendo? Que eu tô falando bem aqui da Soders Nutrition. Que esse probleminha acontece, tá? Até eles se melhorarem a logística. Isso é normal, tem um pouco de paciência. Em relação ao produto em si, passou em Laudos. Foi bem, tá? Mas já vi marcas novas que foram bem em um ano e no outro ano não foi mal. Espero que vocês mantenham essa qualidade, beleza? Torço demais, porque o preço da Soders Nutrition é muito bom. Em relação ao Growth, Hugo, vamos lá. Em relação ao Growth, a Soders Nutrition, ó, a Growth. Proteína, creatina, Creapur. Essa daqui é a Creapur, tá? Vou falar daqui a pouco a diferença. A de 250 gramas tá saindo a R$63,00. Tá, Creapur. A de 100 gramas, R$45,00. A outra tá saindo o quê? A de 150 gramas, saindo as... Ó, 150 gramas, tá saindo a R$41,00. Tá? Então o preço tá até mais conta e vem em 50 gramas a mais. Tá? Só que isso daqui é uma creatina Creapur, tá bom? E essa daqui é a creatina monohidratada da Growth, tá? Hugo, tá um pouquinho... A Growth tá um pouquinho mais cara. Mas eu vou explicar o porquê. Creatina Creapur, se você comprar em loja de suplementos, uma de 250 gramas na creatina Creapur é R$240,00. Ou dos... Quando barato R$200,00. É o dobro do preço da Growth. A Growth tá fazendo a metade do preço. E é a maior importadora de creatina Creapur do mundo. Ah, Hugo, é somente um seio de creatina Creapur. Sim. Mas eu vou falar um negócio. A matéria-prima manda demais, tá? O resultado... Ah, a creatina é tudo igual, Hugo. Creatina realmente. O resultado final da creatina é tudo igual. Mas se você pega uma boa matéria-prima de creatina, pode dar menos desculpa de estomacal. O seu corpo pode absorver melhor, tá? Você pode ter... Vai ter melhores resultados? Não, o resultado pode ser até o mesmo. Mas você tem um produto de um pouquinho melhor qualidade, tá? Pra você, tá bom? Principalmente nessa parte estomacal de absorção, tá? Onde que muita gente... Uma péssima matéria-prima não vai fazer bem pras pessoas, beleza? Eu não tô falando que o Sober Nutrition é uma péssima matéria-prima. Vou deixar isso bem claro, beleza? Mas a creatina Creapur, as creatinas Creapur, que tem selo ou não, é onde é utilizada na Optimum Nutrition, que é da famosa Gold Standard, vocês lembram? Que é considerada o melhor Whey Pro do mundo, que é uma das melhores marcas do mundo, que é a Optimum Nutrition, tem aqui a mesma matéria-prima na Growth pela metade do preço. Tá entendendo? Então, antigamente, quem utilizava também era o Universal. O Universal já não tava utilizando mais a Creapur. Mas, antigamente, era o Universal. As grandes marcas do mundo é a creatina Creapur. Então, se você quer pagar metade do preço uma creatina Creapur, compre Growth.gssupermens.com.br. Lá a gente tem cupom de desconto, o Guarthur. Lá você vai ter desconto com a gente. O link tá na descrição, o primeiro comentário fixado. E Growth, convém somente no site da Growth, tá? gssupermens.com.br. É, eu sou o Dr. Nutrition, eu não sei. Mas Growth é somente no site da Growth, não vende em outro lugar, tá? É somente no site da Growth. Eu uso nossos cupons de desconto do Guarthur. Eu quero deixar bem claro que a creatina Creapur é a mais utilizada no mundo. A mais vendida no mundo, tá? É a melhor matéria-prima do mundo. Eu quero qualidade, não me importa preço. Creatina Creapur e você vai pagar metade do preço na Growth suplementos. Metade do preço você pagaria na loja de suplementos. Metade do preço do Maddox, que é muito boa também, que é a mesma matéria-prima. Metade do preço da Optimum e você tá levando o mesmo produto. Beleza? E a mão no hidratado da Growth, Hugo? É ruim? Não. A Growth tem uma política de qualidade muito grande. Tanto que ela não passou... Diferente da Sudres Nutrition, que passou só recentemente em laudos, tá? É uma marca nova. A Growth não passou em todos os laudos em todos os anos, tá? Há muitos anos a Growth vem demonstrando qualidade. A Growth tem muito tempo de mercado e tem o melhor marketplace do mercado de suplementação do Brasil é da Growth, tá? A melhor logística é da Growth. Então, se você perguntar, qual marca é mais confiável? Growth suplementos, tá? A Sudres Nutrition é o quê? Uma marca nova e que não me enviou produtos. Sudres Nutrition, envia aqui produtos pra mim que eu tenho nada contra vocês, tá? Manda aqui. O preço de vocês é muito bom, tá? Ó, custo-benefício. Se você falar pra mim, Hugo, qual é o melhor custo-benefício? Growth ou das mão no hidratado? Growth ou Sudres Nutrition? A Sudres Nutrition o preço tá melhor, tá? O preço tá melhor. Realmente tá melhor. Agora, qual tem o maior tempo de mercado e maior confiabilidade? Growth. Growth tem mais tempo de mercado e mais. E é uma marca mais confiável. E que eu utilizo. Eu utilizo. E também utilizo o quê? Creatina Creapur também. Aqui na sua composição. Tem Creatina Creapur aqui. Então, a Growth tem Creatina Creapur. Tá? É a mesma das importadas. Se você preza o quê? Qualidade. E a mão no hidratado da Growth, não perde quase, praticamente quase nada pra Creatina Creapur. Porque a Growth tem uma polícia de qualidade muito grande. Se a creatina não for boa, eles testam. Se for boa, eles recusam o fornecedor. Tá? A Growth várias vezes recusou o fornecedor de Whey Pro. Até lembra quanto faltou o Whey Pro na Growth? Porque recusou o fornecedor ruim. Enquanto as outras marcas estavam aceitando, a Growth recusou. Tá? Então, matéria prima de qualidade. Creatina, do mesmo jeito. Tá? Se falta Creatina de vez em quando na Growth, porque eles não bebem Creatina de baixa qualidade. Somente Creatina de boa qualidade. Tá? As Holders Nutrition, eu já não conheço. Mas foi bem nos últimos laudos. Em relação ao preço, tá um pouquinho melhor. Mas qual dos dois você compraria, Hugo? Olha, e o Growth? Ah, mas é porque você tá na Growth. Não. Se falasse pra mim, Growth e o Edge. Eu falava, as duas são muito boas. Qualquer um que você comprar, você vai estar muito bem. E ó, por quê? O Edge mandou pra mim. Beleza? Ou Growth, Growth ou Black School? Eu sou bloqueado no perfil da Black School do Instagram, meu querido. Porque eu falei umas verdades lá. Olha, as duas são muito boas. São marcas muito boas. Tá? Então, assim, só que a Growth ganha em relação ao preço. Entendeu? Não deixo de recomendar. Agora, a Creatina da Soders Nutrition nunca me mandaram. Beleza? Mas em relação ao preço e que passou em altos, também tá aqui. Você pode comprar se você quiser. Beleza? Mas o que eu recomendo, Growth, tá? Que é uma qualidade internacional com pressa daqui, Criapur. A roxinha que eu tô sublinhando aqui, ó. Tá? Tanto essa de 250 quanto a de 100 gramas. É a metade do preço que você compraria na loja de supermerda. Quer a mono hidratada? Ah, eu quero economizar um pouquinho a mono hidratada. Vai, vai. 40 reais aqui de 100 gramas. É 5 reais de diferença de uma pra outra. De uma mono hidratada pra Criapur. Beleza? Então, compensa? Compensa. Beleza? Então, eu quero deixar isso bem claro. Quer uma qualidade superior internacional? Criatina Criapur. Silo Alemão, tá? Mas se as duas Criatinas tem qualidade, se for Criatina de verdade, vão te dar o mesmo resultado final. Pra eu deixar isso bem claro. Porque tem muita gente que fala, ah, mas dá o mesmo resultado. Sim. Se for uma boa matéria-prima, muito bom. Se fornecedor, for bom, muito bom. Beleza? Então, o que que é uma boa matéria-prima? Não dá desconforto estomacal, tá? Dá um ótimo resultado. Beleza? Então, é isso que eu quero falar pra vocês. Beleza? Então, e se quiser comprar a Growth, G-Supplements, G-Supplements, ó, tá subindo aqui, .com.br e usa o nosso cupom de desconto Google Arthur. Aqui tem um vídeo no nosso canal de como comprar mais barato na Growth. Beleza? Então, as duas marcas passou em laudos, as duas marcas são boas marcas. Só que a Soldiers Nutrition não me enviou nada, até hoje. E eu, assim, eu recomendar algo que eu nunca experimentei, tá difícil, tá? Só por conta de laudos tá difícil. Soldiers Nutrition, se quiser enviar, tô de portas abertas aqui. Beleza? E se quiser comprar a Growth, é a marca que eu utilizo, G-Supplements.br e usa o cupom de desconto Google Arthur. E, pra quem gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, porque aqui, meu querido e minha querida, sempre tem um vídeo novo. Obrigadão a todo mundo que assistiu, bem-vindo no canal do Arthur. E tamo junto. E tamo junto. Tchau. 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 Tchau.